E aí galera, hoje o Ceará também teve a coletiva, a lenda do Zé Ricardo, você pode conferir aí que a gente traz as informações sobre o que diz o Zé Ricardo na sua coletiva de apresentação dia antes que ele pode fazer sua estreia, pode fazer sua estreia contra a Chapecoense, nós também tivemos a coletiva do volante William Maranhão. Maranhão vem jogando, vem sendo titular na equipe do Ceará, inclusive marcou gol depois de muito tempo sem marcar gol na carreira, marcou gol pelo Ceará e é um atleta que está muito feliz com o seu posicionamento dentro da equipe, ele gosta de ser esse volante e ficou feliz em ter liberdade que o técnico Eduardo Barroca está dando, uma liberdade para ele chegar mais à frente, para ele poder chegar na área. O Eduardo Barroca gosta de jogadores assim e o próprio atleta disse que além dele, o Richardson também deve ter esse tipo de liberdade. Vamos lá, o que é que disse o William Maranhão na sua coletiva? Ele admite que está em uma boa parceria ali com o Richardson, mas entende que o grupo é grande, que podem haver mudanças na equipe, mas que essa parceria até agora deu certo. Admitiu que realmente houve desgaste, o Barroca falou desse desgaste na última partida, mas ele acredita que foi uma sequência de jogos fora com viagem e aí o horário do jogo contra o meu Horizontino, três e meia da tarde, que fez com que esse desgaste fosse ainda maior. E entende que esses dias foram importantes e que já deu para superar, para fazer uma superação em relação a esse desgaste. Lembre-se aí que ele falou essa questão de jogar ao lado do Richardson e agora tem um novo companheiro volante, que é o Zé Ricardo. Então, ele fala também sobre o Zé Ricardo, com quem ele já jogou no América Mineira. Sim, só o Ceará que ganha com isso, mais um atleta vindo aí para nos ajudar. É um cara que já trabalha junto, inclusive jogamos juntos na América Mineira. Tem muito a agregar, tem muito a ajudar e espero que ele possa estar apto lá o quanto antes para nos ajudar. Então é isso, jogar com o Zé Ricardo não será uma novidade para o Maranhão. Acho que tem que eu fico pensando, que o William Maranhão e o Zé Ricardo talvez sejam uma disputa de posição. Mas talvez em algum momento também possam jogar juntos, essa é uma possibilidade. A ideia do Maranhão, claro, voltar a vencer diante da Chapecoense. Sabe que a equipe do Ceará quer brigar lá em cima e voltar a vencer é muito importante. E falou sobre a questão da presença da torcida. Ele acha que a torcida faz muita diferença. Ele disse que nesses jogos em que o Ceará jogou sem torcida no PV, ele conversava com seus companheiros, olhava para aquela arquibancada vazia e dizia para eles que diferença faria com essa arquibancada, com a possibilidade de ter a ajuda do torcedor. Então ele entende que isso pode fazer diferença, que isso pode ajudar, que o Ceará pode ter na sua torcida, no jogo no Castelão, na partida contra a Chapecoense, a cooperação que talvez seja necessária para conseguir um bom resultado diante da Chape. Entendo que no caso dele a grande interrogação vai ser se ele teria ou não condição de jogar pela questão do desgaste, ele acha que sim. E ele entende que todos os atletas ali que atuaram na última partida e que realmente se mostraram desgastados com a semana, com o descanso, o Ceará não treinou na segunda-feira, com o regenerativo, o Ceará fez um regenerativo na terça-feira, os atletas estão em condição de voltar à equipe do Ceará. Sobre a Chapecoense, eu acho que eu entendo que ele foi, inclusive, sábio no ponto de vista dele. É possível que o novo técnico Gilmar Dalpozo, da equipe da Chapecoense, não vá dirigir a Chape diante do Ceará na partida dessa sexta-feira. Mas o William Maranhão, como atleta, ele sabe mais do que nós o que é que o atleta pensa. E ele entende o seguinte, pode até o Dalpozo não dirigir a equipe, mas ele deve passar instruções. Mesmo que ele não passasse instruções, ele estaria observando o time. Então, quem estiver em campo, quem entrar durante o jogo, quer mostrar para o novo treinador que pode ser titulado a equipe. Então, entende que é uma motivação a mais, que não se pode esperar uma Chapecoense galinha morta porque não faz um bom campeonato, não faz bons jogos. E até por isso, o Agel Fux foi demitido, ou seja, mudou de treinador. Mas que, ao mesmo tempo, o Ceará precisa se impor dentro de casa para buscar a vitória, para tentar mais três pontos. E seria a segunda vitória em casa nessa Série B. A primeira com a presença da torcida, né? Houve mulheres, crianças e pessoas com deficiências contra o Novo Horizontino e o Ceará perdeu. Agora, a torcida completa, com a presença masculina, inclusive, e o Ceará buscando essa primeira vitória na Série B, já com a ajuda, com a presença, com o apoio do seu torcedor.